Oi, meu gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, já chega se inscrevendo, deixa seu gostei. E eu fiz uma vez uma enquete lá no Insta, que eu ia responder... Não foi uma enquete, foi uma caixinha de perguntas que eu ia responder aqui no canal. Eu tava pensando em fazer uma maquiagem enquanto eu respondia, porém eu estou com preguiça. E cansada também. E aí eu vou responder, selecionei só algumas, não consegui escrever tudo porque eu não achei mais a caixinha lá no Insta. Mas eu vou deixar aqui a pergunta das pessoas na tela pra vocês verem quem são e enfim. E aí eu selecionei algumas, se vocês gostarem eu trago a parte 2. Aí vocês comentam depois se vocês gostarem, tá? Então vamos lá, eu quero começar pela... Sofia Rodrigues 22. Como foi o começo de tudo na internet? Então. Começou em 2015, foi em 2016. Eu fiz um vídeo, eu fiz um canal aqui no YouTube. Gravei alguns vídeos e assim não foi acima, né? Não deu muita visualização, quase não tinha inscrito, quase não tinha nada. Aí eu fui, apaguei os vídeos e apaguei o canal também. Um canal antigo. Aí fiquei assim, eu tava solteira na época, aí fiquei vários, vários... Acho que foi até anos mesmo sem mexer com esse negócio de canal nem nada do tipo. Dá pra mamãe, filho? Dá pra mamãe a caneta, por favor? Dá pra mamãe? Obrigada. Muito obrigada. Você me deu. Estou tudo ignorante por quê? Sim, gente. E aí, quando foi em 2018, eu já tava casada com o Hugo, né? Eu resolvi fazer um canal de novo. Porque eu me sentia extremamente sozinha aqui em Recife. Minha família toda do interior da Bahia. Eu sozinha queria ter algo pra me enterter, né? Tipo, eu não trabalhava na época, eu ficava em casa. Eu queria ter algo pra eu poder, tipo, fazer em casa. Então, pra mim, o mais fácil foi abrir um canal no YouTube. Aí eu abri um canal, gravei alguns vídeos. Aí eu ficava, tipo, desistindo. Indo e desistindo, indo e desistindo, fazendo e desistindo, fazendo e desistindo. Aí é por isso que até hoje eu não consegui monetizar meu canal ainda. Porque eu fiz, assim, eu gravei, mas eu dava pausas. Não era uma coisa contínua. E aí, quando foi no meio desse ano, foi que tudo aconteceu, né? Assim, melhorou bastante. Melhorou bastante. Comecei a gravar lá pro Tiki. Tá? Enfim, não sei se pode falar o nome das redes sociais aqui. E eu fiz um vídeo e gerou um bom engajamento no vídeo. E aí, desde então, eu vim gravando naquele ritmo. E hoje a gente tá lá com 200 mil seguidores. No Insta, a gente também tá com 110 mil. Então, graças a Deus. Até aí, assim, foi ótimo. E eu tenho certeza que a gente pode crescer muito mais, se Deus quiser. A Sofras21 perguntou. Pretende viajar pra fora do Brasil? Sim. Quando? Aí já é outra história. Não sabemos. O Luiz Miguel pediu pra eu explicar os apelidos que eu uso nos vídeos. Fevereiro. É... Britadeira. Britadeira porque, tipo... Hugo, quando bebe, ele ronca bastante. Mas ronca muito mesmo. E aí... Daí o apelido, Britadeira. Fevereiro. Uma tia minha costuma falar assim... Vai lavar seu fevereiro? E aí, aquilo ficou grudado na minha mente. E aí, eu usei nos vídeos. E graças a Deus, deu certo. É assim... Pra não falar, tipo, palavrão e nada. Então, a gente fala fevereiro. E é mais ou menos daí essas... Essas frases. Deixa eu ver se tem mais alguma. É... É... Basicamente. É... Leandra Alves, 1908. Qual é o dia do seu aniversário? É 4 de julho. Mandem presentes. Eu e Isabela Caetano perguntou. Qual foi a sua reação quando descobriu que estava grávida do homem? Já sentia... Já se sentia preparada? A minha reação foi de pânico. No primeiro momento, assim. Eu não estava preparada de jeito nenhum. É... Eu fiquei com medo. Eu já pensei imediatamente no parto, assim, né. Porque eu sempre fui uma pessoa muito fraca pra sentir dor. E eu fiquei, assim, assustada mesmo. Tipo, meu Deus, como que eu vou conseguir cuidar de uma criança? É uma criança, é outro ser humano. É muito delicado. Valentim, vem cá, filho. É muito delicado, tudo mais. Então, assim, me preocupou muito. Muito mesmo. Ele abriu a gaveta, tá? Lidini... Na... Aí eu coloquei um nome aqui, mas eu vou botar a pergunta aqui. Porque eu não entendi o que foi que eu escrevi, não. Você é casada com o Hugo? A gente é casada no cartório. Na igreja, não. A Camila Heloísa perguntou, como foi o parto do homem? Tem um vídeo aqui, no canal, falando um pouco sobre o meu parto, né. O relato do meu parto. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, em algum lugar, em algum momento do vídeo. Porque eu não sei em qual momento eu vou botar, não. É... A Veloso Gabi perguntou, já pensou em desistir de trabalhar com a internet? Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes mesmo, incontáveis vezes. Porque é um trabalho que, tipo, você não sabe como vai ser. É tudo muito previsível. Então, às vezes, dá um desânimo danado. Então, sim, já pensei várias vezes. A rei Beatriz perguntou. A rei Beatriz, né. Você quer ter outros filhos? E a resposta não, né. Porque, assim, é muito difícil criar um. Dois deve ser uma coisa muito séria. E três deve te enlouquecer. Eu acho que só um homem tá bom. Só se for muito, muita vontade de Deus que ele me dê um outro filho. Se ele me der, é claro que eu vou cuidar, vou amar. Mas, assim, da minha vontade mesmo, eu não quero. Entenderam? E deixa eu ver mais. Quem escolheu o nome do homem? Bom, é... Eu digo que foi o Hugo, digo que foi eu. Eu não lembro mais também quem foi. Mas eu acredito que foi o Hugo mesmo. Mas foi uma confusão tão grande pra botar o nome de Valentim. Porque, assim, gente, foi... Foi muito assim, tipo... Tinha muitas opções e, ao mesmo tempo, pra gente, nada tava dando certo pra Hugo, né. Eu pensei em Enzo. Eu pensei em... É... Eitor. Eu pensei em vários nomes, assim. Pensei em Lucas. Pensei em um monte de nome. Mas... O que deu certo foi Valentim. É um nome, assim, mais difícil de achar? É. Eu acho que é. Mas eu acho que combinou com ele. Com a personalidade dele também. Porque ele é super brabo. Enfim, gente. Esse foi o vídeo que eu consegui gravar hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem a parte 2. A gente faz uma parte 2. É só vocês me falarem aqui nos comentários. Me desculpem por não responder mais gente. É porque eu achava que ia ficar um vídeo extremamente longo e chato. Mas eu acho que ficou bom. Acho que deu pra entender as respostas também. Se inscrevam. Deixem o seu gostei. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Não se esquece de assistir todos os outros vídeos, tá? Vou deixar alguns aqui pra vocês escolherem. Beijo. E até o próximo vídeo. E tchau!